Em dois minutos a gente começa a apresentação dos corais. E respeito à programação, estão marcadas 8 horas, faltam 2 minutinhos das vezes. Boa noite a todos, agora sim vamos começar. É um prazer imenso que a gente abre esse ano, de 2017, as comemorações de 130 anos da nossa querida Pedrala. Então a gente agradece ao Padre Joaquim por sempre disponibilizar esse espaço também para essas manifestações culturais. E hoje a gente tem a apresentação do Coral Foz da Terra, que é um grande conhecido. E também começa esse ano, com essa nova gestão, a ideia de ampliar essa história da musicalidade, do atendimento. E o Coral Foz da Terra completa esse ano 9 anos. Com o ciclo já de várias pessoas que já entraram, saíram, voltaram, pessoas novas, pessoas que continuam desde o início. Mas estreia hoje também, tem 3 semanas, mas ficamos super empolgados, falaram, vamos cantar aí, vamos lá. Que eu acho que no fundo o Coral e a música é sempre viver em comunidade e celebrar a vida. Então a gente começa hoje apresentando para vocês uma estreia, apenas 3 semanas, mas com muita vontade de crescer e continuar lutando pelos próximos 9 anos ou mais. É uma realização e organização da Prefeitura Municipal, Rio Graça. Então com vocês, o Coral 100% Vida. O Coral 100% Vida. O Coral 100% Vida. Não? Temha. 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 Obrigado. Estão dizendo que a luz está atrapalhando eles um pouco. Amém. 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 Amém.